Salve, salve, salve! Artista independente, eu tô aqui novamente com ele, Dudu, um grande leigo em batalhas de rima. Hoje a Júlia não está, mas a Júlia vai vir aqui novamente e a gente vai fazer com que ela reaja sem tantas conversas, né? Igual vocês gostam, mas alguns gostaram, teve guerra no comentário, né? Justo. Então é isso, trouxe hoje aqui simplesmente Brenos, que é um vídeo, cara, que eu acho muito bom. E outra, se você tiver algum vídeo muito legal pra trazer a galera que não é aí, que não conhece a batalha de rima, então comenta aí embaixo que vai me ajudar bastante também, porque eu trago alguns vídeos que eu sei que são bem legais e sei que vai gerar interesse aí em pessoas que nunca assistiram batalhas, tá? Então se você tiver afim de avançar de nível na música, saiba que os links estão na descrição, fechou? Então vamos lá aqui para simplesmente Brenos. Ele é praticamente, cara, o rei do drop, tá ligado? Ele consegue acertar muito bem na hora que o beat vai dropar. Pode crer. Então essa é a parada dele. Já voltou pra casa tranquilão? É que eu vou matar o próprio tubarão. Calma, calma, calma. Mano, isso eu acho muito foda, porque o cara, além dele não estar escutando com o in-ear, mano, ele tá com o tempo cravado na cabeça. A galera grita, você para de escutar a parada e mesmo assim ele tá aqui, ó, cravado. A métrica tava batendo forte no menino. O meu bagulho tá lá no cérebro. Você lembra da última? Você é prepotente, da última você tomou surra em três línguas diferentes. Vocês viram que ela tampou, foi preservada. Contra mim você fica desconcentrada. Fala até em três línguas, tá de toca. Fala em três línguas, porque se você quer a minha na sua boca. Ainda deu uma lambidinha no beijo ainda, né? Foi muito bom. A batalha vai ser de nível. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Você caiu, mano, como que saiu aqui do... Falou disso, a Warspa, segui-me improvisada. Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. Ele não é o puto de Paris, ele é a puta de São Paulo. Três, dois, três, quatro. Palmas pro improviso puro. Calma que é minha vez, eu sou obscuro. Tô na batalha da glória, essa plata é loto, loto. A batalha é da glória, meu oponente, eu mato mal. Ai, cara, eu adoro essas referências, mano. Não, e o pior, não tem... Mano, tipo assim, os caras falam mesmo e foda-se. Tem perdão. Tem perdão. Sem massagem, sem dó. Outro se fuder, o outro eu tô pra mexigar. O resto quem faz sou eu. Sou eu, mãe, calma. Trouxe a mexigar no Raul, pau, pau, pau. Porque eu trouxe a minigun. Ai... Me alimenta o GMC, só que a carne podre hoje aqui não me alimenta. Ai, negão, eu também tava no sorteio. E hoje é o lugar que eu queria estar. Muitas vezes sorteado, sei que eu já fiz feio. Só que hoje em dia eu não vim só pra ostentar. Por esse motivo hoje você tomar no meio. Porque mano, o Brenos que veio pra te parar. Sem maldade eu demorei muito pra tá aqui. Não é tua carcaça que vai me tirar. Mano, você vê que ele ia... Na hora que o beat, que o moleque saiu errado do beat. Na hora que ele conseguiu raciocinar que ele tinha que esperar pro bagulho voltar. E ele já mudou completamente a métrica lá do flow. Métrica é bagulho foda, né mano? Foda, foda, foda. Tem gente que acha que rap é só falar, né? Tipo, mano, vai estudar métrica pra você ver. O bagulho é difícil. É foda? Passado. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Passado. É que você sabe que eu já pude reparar. Quando ele fala eu só fico tipo... Aaaaaah. Não cabe nas minhas correntes, calma. Eu vou rimando, vou fazendo essa parada louca que eu vou improvisando. Falei que você tava me copiando. Flow é guarulhense. Então Breno, sai desse corpo que nós te pertenço. Aaaaaah. Você acha que é bom? Você não é cadente. Seu verso pegou meu pai. Seu pistão está ausente. Nossa. Isso aqui me afunda. Seu verso pegou seu pai. Então ele não volta nunca. Aaaaaah. 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 Foda que os cara levanta uma bola pra ele cortar violento, né? Foda, mano. Foda que pariu. Os cara dá a ponta do tapete pra ele puxar. E ele é tipo, ele sabe fazer o agressivo e o deboche, tá ligado? Total. Muito foda. Aaaaaah. 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 Dez. Dez. Um. Que pariu. Vamo. Não tem burq que eu quiser. Eu vou. Mostra. Como você tá. Na sola do pé. Sem maldade. Hoje eu sou pé sem freio. Alguém avisa. O Madimbu. Que o Dabura não veio. Ahahahahaha. Um bagulho é sério. Você não é MC. Pois a puta que me pariu é a mais linda que eu já vi. Uou! Me desculpa se eu te ofendi. Ai, você quer vir fazer seu free? Tá ficando todo bravão. Calma, calma, gordinho. O Majin Buu não vira Super Sayajin. Uou! Uou, 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 uou! Sabe o que eu já mando agora aqui? Ai, caramba. É difícil eles fazem silêncio. Depois da putifoda do Breno. Uou, 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 uou! Filha da mãe. Uou, 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 uou! Referência foda, velho. Sim. Foda. Eu tô vendo, cê é do Rio de Janeiro. Eita porra, a bala tá comendo. Uou! Só, ti, mano. Eu sou verdadeiro. Eu tô mais ligeiro. Valeu, verdadeiro. 2, 1, rima. 45 segundos virou nacional. Não entendi a rima desse boçal. Cara, puro deboche. Sabe por que eu não quebro galho? Pois derrubo e grito madeira. Só que minha rima é rara. O meteoro tá vindo. Eu derrubo e grito madara. Assistiu Naruto? Eu derrubo. Tchê. O drop foi errado arrombado... Você sabe que eu quis me ensinada... Ah, calma aqui. Volta só! Nossa... Uou, 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 uou! Uou! Uou, uou! Uou! Uou, uou! Uou, uou, uou! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou. Uou, 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 uou! Uou, 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 uou. Boca de 08. Ai, caralho, muito bom. Nem ele se aguenta, mano. Nem ele se aguenta, mano. Foi muito boa. Não sou aleatório, mas sou específico. Em toda levada que eu faço, eu trago. A rima que eu entrego. Por isso não sou fraco, você é uma fresca no beat. Por isso que você me entende. Por que ele faz assim? Rima que surpreende. Chamaram o MC pra batalha, só que ele tava lá fora. Ele não veio, demorou um pouco. Só que quando rima contra o Breno, certeza, meu mano, você fica louco. Eu vou rimar na terra e ficar rouco. Nesse caminho demorou pra aparecer, passar e vai ser rapidinho. E o vídeo foi esse, rapaziada. Mano, é muito louco esse compilado, velho. Muito louco. Muito foda, porque ele é muito bom de métrica. Ele é muito bom de resposta. Os ataques são foda. O deboche dá o sal, né, velho? O molho. Total. É isso, rapaziada. Deixa no comentário aí, né? Um pedido aí de um vídeo que vocês acham legal. Trazer pessoas que não conhecem Batalha de Rima tão a fundo assim. Pra reagirem comigo. Fechou? Fui! Fui!